O Benfica já está a preparar com todo o afinco o próximo jogo do campeonato frente ao Marítimo, mas tem havido algumas novidades, tanto sobre o futuro de Jorge Jus, mas também algumas críticas ao técnico do Benfica por parte do empresário de Everton. Além disso, há também mais algumas novidades sobre o reforço do centro da defesa. Desculpe tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Vinícius da Benfica, um canal que é para o passado, o presente e o futuro da equipe canada. O Benfica já começa a preparar todo o gás o próximo encontro, as águas vão enfrentar para o campeonato Marítimo, o jogo vai realizar-se no estado da luz e vai começar às 17h, tendo transmissão televisiva na BTV. Uma partida que não vai contar com Jorge Jus no banco de suplentes, ele que está a cumprir um castigo. Entretanto, ontem o Benfica descobriu que vai medir forças com boa vista nos meios finais da Taça da Liga, pois a Final Four está agendada para o estádio do Toma Galhães Pessoa, em Leiria, no final do mês de Janeiro. A outra meia-final vai opor o Sporting e Santa Clara, vencedores do grupo P&D, respectivamente. Recordo-se que o Benfica é o emblema com mais conquistas da Taça da Liga, sete ao todo. Muitos têm falado da possibilidade de Jorge Jus regressar ao Flamengo. Eu bem sei que temos abordado isso com alguma frequência, mas ao que parece o Flamengo vai fazer uma investida final ao treinador do Benfica nos próximos dias. Contra atualmente ligado às águas até junho, como ainda recentemente destacou, Jorge Jus não deixou de estar nos planos do Flamengo para assumir novamente o comando técnico da equipa. Aliás, muitos adeptos do conjunto brasileiro continuam a sonhar com o regresso do Míster ao Mengão. A imprensa brasileira noticiou nas últimas horas que Marcos Braz e Bruno Spindel, os dois principais responsáveis pelo futebol do Flamengo, cuja tomada de posse da direcção se concretizou na noite de ontem, têm viagem marcada para Lisboa, estando Jorge Jus no topo de uma lista que tem mais nomes técnicos portugueses. O próprio Marcos Braz confirmou essa viagem para Portugal, com o objetivo de garantir a contratação do treinador para o clube, que ainda procura sucessor para Renato Gaúcho. Em declarações reproduzidas pelo Globo Sport, o dirigente que será acompanhado pelo diretor-executivo Bruno Spindel, referiu que não vai estar apenas e só em Lisboa, e seja quem for, será contratado um profissional à altura do Flamengo. Não vamos ficar apenas em Lisboa, vamos andar por lá, temos alvo e planeamento, vamos fazer as coisas com cuidado, com calma, e mesmo que isso obrigue um esforço extra para fechar essa contratação, enalteceu. O dirigente do Flamengo deixou até escapar, que deve encontrar-se com o JJ. Ele tem uma situação contratual, mas sempre que eu vou a Portugal e encontro-me com ele, para mim seria uma decepção eu ir a Portugal e ele não me pagar um café, acabou por confessar Marcos Braz. Para tentar convencer o JJ, os dois dirigentes vão puxar do argumento da constatação de que Jesus tem sido alvo na luz, bem como o carinho incondicional da massa associativa do Flamengo. Além disso, Braz e Spindel têm consciência do calendário do Benfica, no qual estão dois jogos com o Porto Amos no Dragão, anjos do final do ano, um para a Taça de Portugal e outro para o campeonato, que acreditam que pode influenciar a decisão do treinador e do Benfica. Neste momento, Jorge Jus não aceita deixar as águias por sua vontade. O técnico das águias acredita que pode terminar a época com algum sucesso, até porque o Benfica continuou com todas as frentes em aberto, saída só mesmo se for forçada, mas este é um desfecho que o Rui Costa também não está a equacionar nesta fase. A ideia do líder da luz é manter o técnico. Os dirigentes do Flamengo também estão conscientes que a contratação de Jorge Jus é difícil neste momento e têm em vista vários nomes de treinadores portugueses, Carlos Carvalhal, Paulo Sousa, Paulo Fonseca, Vítor Pereira, Rui Vitória. Já foram alguns dos nomes apontados. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, mas parece que só maus resultados esportivos devem obrigar uma mudança técnica do Benfica. Vocês já sabem a minha opinião sobre a questão de Jorge Jus. Depois de ano e meio e um investimento de mais de 130 milhões de euros, a equipa devia estar noutro patamar competitivo. É muito frustrante ver exibições àquem da grandeza do Benfica e os mesmos erros serem constantemente repetidos. Falando agora sobre outro assunto, o Everton sublinho mudou-se na temporada passada para o Benfica, mas nesta temporada tem tido uma presença irregular no 11 inicial e recentemente tem sido colocado na posição da a lei direita no esquema contra as centrais. Algo que tem irritado bastante o agente do Internacional Brasileiro de 25 anos. O empresário de Everton, Márcio Cruz, admitiu em entrevista ao jornal Record que o Brasileiro pode deixar o Benfica se continuar a jogar numa posição diferente da sua. Se continuar assim, vamos ter que tirar o jogador daí para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para colocar na posição dele, então não o ponha como ala, afirmou o agente de Everton. Um internacional brasileiro que nesta temporada soma 25 jogos e conta com 4 gols marcados e 5 assistências, tem contato com os encarnados até junho de 2025 e está protegido por uma cláusula de decisão fixada nos 150 milhões de euros. Jorge Luz está a acabar com o jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros. Quando o Everton está a ganhar confiança e a melhorar, Luz tirou da equipa. Acrescentou o Márcio Cruz. O Everton não sabe defender e ele foi contratado pelos golos e pela técnica que Jorge Luz viu no Brasil e não como ala, concluiu o empresário. Não há como esconder, Everton até agora tem sido demasiado irregular nesta passagem pelo Benfica, esperava muito mais do Internacional Brasileiro, mas confesso também não percebo esta insistência em colocá-lo à ala de direito. Uma coisa é haver falta de opções e sem necessário encontrar uma solução. O que não é o caso do Benfica que tem 4 jogadores que podem fazer a posição de ala de direito. André Almeida, Gilberto, Lázaro ou Diogo Gonçalves. Não faz sentido adaptar um jogador a essa posição com tanta possibilidade de escolha, ainda para mais quando Everton já demonstrou várias vezes ter dificuldades no momento defensivo. Se o jogador já não está a render na sua posição de origem, colocá-lo noutra, acaba por ser contraproducente. Everton tem de ter uma performance melhor e isso é um facto, mas também convém colocá-lo onde ele pode realmente ser decisivo. Falando agora um bocadinho de submercado transferências e abordando o reforço do centro da defesa para o Benfica, a emissora brasileira Banda, diante da Casagias, preparam-se nos próximos dias para apresentar uma proposta formal junto com o Corinthians pela defesa central brasileira João Vítor. De acordo com a publicação, os encarnados já abordaram os representantes da defesa para saber as condições do atual contrato e devem formalizar o interesse de um jogador de 23 anos. O Timão tem 55% do passo de João Vítor, um jogador com contato até final de 2023 e que em 2021 se afirmou no Clube Paulista. A possível contratação de João Vítor surge na sequência da lesão grave que afasta Lucas Veríssimo dos Ravados nos próximos meses e que obriga as águias a ir ao mercado enquanto há uma solução, algo que temos vindo a falar nas últimas semanas. O desejo de uma primeira instância é fazer com que o jogador chegue por empréstimo com opção de compra. Atualmente o Benfica tem como sentar disponível exatamente de Ivertogan, Murata e Ferro. André Almeida também tem sido adaptado a essa posição. Há ainda Tomás Aruz que recentemente distribuiu-se pela equipa principal na Taça da Liga. Apesar de haver algumas opções no plantel, Jorge Luz tem sido parentório na necessidade de um reforço no centro da defesa, uma zona do terreno que deve mesmo ser reforçada em Janeiro. Amigo, agora quero saber a tua opinião na caixa de comentários. Achas que Jorge Luz deve continuar andando no Benfica e pensas que o empresário de Everton tem razões nas críticas ao treinador do Benfica? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo não esqueças de subscrever o 5 minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Isto é o que eu estou com o teu apoio. O Belenense já enviou à Liga um pedido para votar a repetição do jogo com o Benfica onde perdeu por 0-7 na 12ª jornada do Campeonato Português. O sofrágio será feito na Assembleia Geral Extraordinária que foi agendado para a próxima terça-feira dia 21 de dezembro. Recorde-se que o Belenense Chade apresentou apenas 9 jogadores para esta partida com o restante plantel isolado devido a um surto do vírus. O jogo acabou por terminar aos 46 minutos quando os azuis ficaram reduzidos a 6 jogadores por problemas físicos. Todos os elementos do Belenense Chade acabaram por entrar no isolamento de 14 dias que terminou no dia 10 de dezembro ou regressa à competição aconteceu no passado domingo numa derrota frente ao Estoril por 0-1. A repetição não deve acontecer o pedido muito provavelmente vai ser negado ou o Belenense Chade optou por não pedir o adiamento do jogo na altura portanto agora tende a arcar com as consequências. Entre 28 de Abril e 1 de Maio todos os caminhos vão da Arena de Riga na Letónia onde Benfica Sporting Barcelona e Tiuman vão discutir a Final 4 da UEFA Futsal Champions League 2021-2022 As águias carimbaram a presença na Final 4 após vencer o Levante o Aladas e o Raghan no grupo D da Ronda da Elite A competição regressa ao seu formato habitual numa fase final com 4 equipas após o evento único com 8 clubes na época passada A data do sorteio das meios finais ainda está por confirmar Nova vitória no Alcapatins O Benfica venceu o Maranhense por 3-1 no jogo em atraso da décima jornada do campeonato Alcapatins Foi a sexta vitória consecutiva das águias na prova Edlamas abriu o marcador para as águias aos 7 minutos e Nicoli aumentou a vantagem ainda na primeira parte aos 12 Já no segundo tempo Nicoli abisou aos 30 antes da equipa da Marinha Grande apontar o gol de honra aos 44 por Thomas Korosets O Benfica registra assim a nona vitória em 13 jogos mantendo o quarto lugar na tabela com 27 pontos e está a 7 o líder Porto O Benfica sofreu a segunda derrota em duas jornadas na segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup a jogar na luz as águias cederam frente aos polacos do Treffel Sopote por 67,79 Ao intervalo a equipa da Polónia já estava na frente o marcador por 37,32 O emblema polaco manteve-se sempre na liderança no segundo tempo e chegou mesmo a estar com 16 pontos de avanço Frank Anjos com 15 pontos e Dennis Clifford com 14 foram os melhores marcadores dos encarnados Na terceira jornada do grupo K vai haver derby com o Sporting na luz a 11 de janeiro A classificação do grupo é neste momento liderada pela horária da Roménia Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo espero que tenham gostado mostrem aqueles que apoiam o canal ao máximo e que colocam na caixa de comentários este é que dezembro decisivo eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica Então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o Youtube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio Saudações esportivas e aí Vamos lá.